Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Souto Ficha em Brasil E olha aí, olha o que vai ter hoje para vocês, olha o que chegou Alguém sabe o que é isso aqui? Esse aqui é o rack de teto Que eu vou instalar aqui no carro para colocar o caiaque Então está aí mais um episódio da saga do caiaque Eu cheguei de viagem em outro de Mato Grosso, o material já estava aqui E agora eu vou instalar, vou ver o manual, ver como é que faz Não sei como é que instala, mas acho que é bem simples Dois pontos de fixação aqui em cada lado, só colocar as barras e já era Olha o estado do carro, não deu tempo de lavar, olha o que o Mato Grosso faz Meu Deus, olha só Rapaz do céu Mas não deu tempo de lavar para deixar bonitinho para montar aqui Mas eu passei um paninho Só para tirar a poeira que está embaixo Para não ficar o suporte com o sujeiro embaixo Então já passei um paninho úmido E vou instalar aqui para vocês, vou lendo o manual Vou instalando e vou tentar ir mostrando para vocês como é que fica Beleza? Eu comprei na Connect Parts Aqui ó Connect Parts Se quiser me dar uma olhada aqui Modelo Porque eu não tenho nada com a Connect Parts Nem com essa marca aqui Isso aqui eu comprei Fui olhando lá e achei o que ficasse Que eu achei que ficasse mais interessante Então vocês podem entrar no site aí da Connect Parts Ou no Mercado Livre Ou em outras lojas se tiverem interesse É esse aqui ó Project Car Modelo do Up Tá? Aí vocês escolhem o modelo de vocês lá Beleza? Vamos montar Se ficar bom eu vou falar Se ficar ruim eu vou falar Eu optei Depois eu vou mostrar para vocês o modelo que é Mas eu optei por esse Para elas um pouco mais a estética Ele é mais baixinho Fica mais pertinho do teto Acho que vai ficar legal Beleza? Vou instalar aqui Vou ir tentando e instalando E vou mostrando para vocês Acompanha aí Valeu! Ó moçada Seguindo as instruções do manual aqui ó Já fiz a montagem De como ele vai ficar Então são três peças Essa peça Essa peça E essa peça Já deixei pronto aqui Agora Vou fazer em todas elas Depois já montar Ele indica aqui ó Lado esquerdo Traseiro Tá? Então tem Todas as marcações no manual E aqui nas peças Então parece ser bem tranquilo Vamos seguindo aí Vamos seguindo aí Bom galera Ele não indica aqui ó Qual é o posicionamento Achei isso ruim Como eles fazem para cada veículo Eles deveriam indicar Quantos centímetros aqui De cada lado Acho que isso faz diferença Eu vou tentar equalizar Mais ou menos O que eu achar que seja interessante aqui Pensando que é o caiaque Então quanto mais longe Foram os pontos de apoio Melhor Então teoricamente aqui E bem no começo aqui Até para a gente apoiar O mais próximo possível Dos pontos de fixação Do próprio carro Mas Vamos ter que analisar isso Depois botando o caiaque Aqui em cima Ver como é que fica A princípio Me parece que não vai ter problema Então eu vou tentar Deixar numa posição igual De ambos os lados aqui Então eu vou pegar uma régua Antes de fixar E vou fazer esse ajuste Mas me parece que ficou bom Vou ajustar bem aqui Os comprimentos Para deixar bem ajeitadinho E aí vocês vão ver Como é que vai ficar Moçada Eu estou sem A minha chave 11 É uma 10 ou uma 11 Eu acho que é uma 11 Só que a minha 11 Não está aqui Então eu estou usando o alicate Para segurar a porca Mas Usaria uma 11 A gente está Que ficou bom Usei sim Não usei esse nível Né pessoal Só usei para medir Aqui ó Que eu estou sem régua Então providencia Uma trena Uma régua É É Aqui agora O aperto final Desta barra Com essa peça Parafuso simples aqui O último Apertar esse aqui um pouquinho mais Aí moçada Fechou Está instalado Então como eu falei Eu preferi esse modelo aí Porque Ele fica um pouquinho mais Mais baixo no teto Está vendo Tem um outro modelo Que vem por cima Que fica alto assim Só que eu acho que ficaria meio feio Esse aí está bonitinho Escolhi prata também Mesma cor Da Do carro Aqui ó E também dá uma Uma escondida Digamos assim Olha aí Ficou legalzinho Vai Fazer o que né Feio por feio Pelo menos ficou Ajeitadinho Ó Posicionei ele Mais ou menos Para ele ficar reto Está vendo Que aqui Ele vai ficar mais baixo Optei por colocar aqui O caiaque vai mais ou menos Ter uma distribuição Igual Quem sabe até um pouquinho Mais para frente Vamos ver Conforme For usando Se eu sentir que precisa Eu trago essa peça aqui Mais para frente Porque sim O caiaque vai ficar mais para frente Isso É fato Mas Acho que não vai ter Nenhum tipo de Problema Beleza moçada Então está aí Esse é o rack Ah é um rack Para 45 quilos Tem lá Acho que para Até 120 quilos Alguma coisa assim Mas eu optei por esse Ó 45 quilos Tem todas as explicações De uso aqui ó E das velocidades né Conforme eu venho de velocidade Aumenta O arrasto né E a carga Ó Ele fala aqui Sobre Os apertos e tal Acho que a maioria Não vai ter torquímetro Assim como eu não tenho E é isso aí Beleza Agora é ir lá Buscar o caiaque Vocês vão ver aí No próximo vídeo A hora que eu for buscar Vocês vão ver Como é que fica a montagem Tem que buscar as cintas Comprar mais cintas E aí Começar a usar o bichão Beleza galera Então é isso aí Está instalado o rack Mais um passo concluído Estão acompanhando aí Um abraço Tchau Tchau Tchau